Para a camada mais jovem a música original é de Euclides da Lomba, o nosso Ministro da Cultura, não é assim? E canta com respeito, não é? A prestar homenagem a esta grande lenda, Euclides da Lomba, canta Yuri da Cunha. A música angolana Kizomba todos os sábados nesta rádio, na NGI 100 FM, estamos aqui, das 16h até às 20h, todos os sábados, não é? Na cidade capital Vinduque, mais uma ou duas formas de trazer a cultura angolana ao mundo. Para a Manteira, é também notável que aqui há uma geração de angolanos que vieram aqui há muito tempo, muito, muitos anos, e têm filhos, não é? Que nasceram aqui e infelizmente não conhecem ainda muito bem a cultura angolana. E este é o meu trabalho, assim vou continuar a fazer até o meu último dia. Dois horas e quatorze minutos. Beijinho e abraço bem forte para a Janete Cantelma. Alô Janete, beijinho para ti, ah? Aqui canta nesta música que está no disco de Celso Roberto, Tiki Taka. A original é da Cota Lourdes Vandunem, ah? Também é uma homenagem, não é? E claramente esta cubana que trouxe essa versão, esse estilo de cantar. O espanholito, com semba ou kizomba, não é? Vamos do princípio. Este é o seu romante, pois amor. O coração faz piquita quando me miras E se me vuelves a mirar, em minha alma suspira O coração faz piquita quando me miras E se me vuelves a mirar, em minha alma suspira E se te pones a bailar, com tua cintura vai o passo De seguida, meu coração Mi coração Por ti, minha vida Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Quando me miras E se me...